Música Está no ar mais uma edição do TV Câmara Informa, nossa primeira edição deste ano de 2018. Senador Álvaro Dias, pré-candidato a presidente, estará em Tupan dia 23. Ex-governador do Paraná e nascido em Coatá, ele visita a região acompanhado do advogado Luiz Flávio Gomes. Reis e rainhas do carnaval serão escolhidos nesta quinta-feira, às 8 da noite, em evento na Praça da Bandeira. ONG Arte Vidas realizou almoço beneficente. Tupan recebeu mais de 11 milhões de reais em receitas do IPVA no ano passado. A expectativa para este ano é um aumento no repasse. E você de casa vai conferir também as vagas de emprego e a previsão do tempo. Música Natural da cidade de Coatá e atual senador e ex-governador do Paraná, Álvaro Dias estará em Tupan no dia 23, terça-feira da próxima semana, para encontro políticos com lideranças locais e também regionais. O senador vem a convite do advogado Luiz Flávio Gomes e estará sendo recepcionado nas dependências da Faculdade de Direito da Alta Paulista. O jurista Luiz Flávio Gomes esteve em Tupan, onde se reuniu com autoridades e lideranças políticas para anunciar a visita do senador Álvaro Dias, prevista para acontecer neste mês. Na oportunidade, ele foi recebido pelo prefeito em seu gabinete. Estamos em visita, preparando uma visita muito honrosa que acontecerá em Tupan. Dia 23, agora de janeiro, lá na FADAP, no auditório da FADAP, às 10 da manhã, nós vamos receber aqui o senador Álvaro Dias, que vem mostrar as ideias dele para a construção de um novo Brasil. Essa que é a ideia. Então, o convite fica, todo mundo convidado, 10 da manhã, dia 23. Isso é muito importante, já que estamos em um ano político, estar recebendo propostas, pessoas, para estar nos escutando, conhecendo melhor as pessoas, as suas ideias, seus ideais. Você vê o professor Luiz Flávio, nunca tinha se envolvido com política, e está aí, nessa frente, mostrando o que nós podemos fazer para o nosso país. Então, o quanto é importante você, cidadão, estar sabendo, conhecendo as pessoas, qual que é a visão dessas pessoas, que serão os futuros administradores do nosso país. O vereador Eduardo Idamitsu representou a Câmara Municipal durante o evento. Uma satisfação estar recebendo, mais uma vez, o professor Luiz Flávio Gomes, aqui na cidade de Tupan, que veio trazer a notícia de estar trazendo o senador Álvaro Dias para Tupan, e para estar ouvindo as necessidades da nossa região. Uma vez que o senador Álvaro Dias é de Coatá, a sua família é de Coatá, e realmente está empenhado, mais uma vez, na nossa região. O senador Álvaro Dias é considerado pré-candidato à presidência pelo partido Podemos. Lideranças políticas destacaram a visita do senador a Tupan. Eu, como coordenador regional, presidente do partido aqui na cidade, gostaríamos de convidar toda a população de Tupan para comparecer no auditório da Faculdade de Direito, na FADAP, dia 23 de janeiro, às 10 da manhã, para receber o nosso pré-candidato à presidência da República, o senador Álvaro Dias, que também é do Podemos. E nas mídias sociais nós vemos um crescimento vertiginoso da sua campanha. E estamos aí com a expectativa de mudança para o país, e é um nome que vem apresentando essas soluções para o país, todas possíveis de se fazer, e com um grupo de deputados aqui no estado de São Paulo, prontos para ajudá-lo na Câmara Federal, que no caso aqui nós falamos em nome do deputado federal, o doutor Senval Marilhos. Ele, como pré-candidato, já está fazendo essa caminhada em todo o Brasil, levando a mensagem dele, levando o que ele pensa sobre ética na política brasileira, e ele tem um cabedal de experiência muito grande nesse sentido. E vamos ver a mensagem que ele vai deixar. E esperamos aí que o povo de Tupã e região compareça no dia 23, lá nas instalações da FADAP, para ouvi-lo, ouvir um candidato, um pretenso candidato, um pré-candidato, a uma eventual candidatura à presidência da República e tirar suas próprias conclusões. O senador Álvaro Dias, pouca gente sabe que ele é nascido aqui na região, na vizinha cidade de Coatá. Tem uma carreira política conhecida em todo o país, foi deputado, foi governador do estado do Paraná, seu irmão também foi governador, e agora é um pré-candidato a presidente da República. É uma das vozes do Senado Federal, respeitado em todo o país, e está aí, colocando seu nome, para disputar as eleições presidenciais que acontecem neste ano. Reis e Rainhas do Carnaval serão escolhidos nesta quinta-feira, às oito da noite, em evento na Praça da Bandeira. Os candidatos irão se apresentar no Espaço Cultural Zé Pretinho, para jurados e também para a população. Quem falou sobre o assunto foi o secretário de Cultura, Renato Gonzales, durante uma coletiva na Prefeitura, para confirmar a realização do Carnaval 2018 em Tupã. As imagens são do cinegrafista Jonathan Barbosa. O concurso do Rei e Rainha, as inscrições se encerram hoje às 20 horas. E como foi bem dito aqui, são três categorias, adulto, infantil e terceira idade. Esse concurso vai acontecer na quinta-feira, a partir das oito horas, aqui no Espaço Cultural, inclusive com uma parceria entre os artesãos que estão de férias. Então teremos uma estrutura com artesanato, teremos também prazo de alimentação, e toda uma estrutura para que a gente consiga desenvolver bem essa escolha. São jurados do mais alto gabarito, muito bem escolhidos pelo pessoal da Secretaria da Cultura. E a gente quer convidar toda a população, convidar primeiramente aquelas pessoas que queiram concorrer ao cargo, o posto de Rei e Rainha do Carnaval. Até hoje, às 20 horas, na Secretaria da Cultura está aberto. E também convidar a população em geral para que prestigie esse concurso na quinta-feira, a partir das oito. Teremos lá a presença da banda tupaense Força Maior, juntamente com a bateria de carnaval, que é liderada pelo nosso grande amigo Dedinho. Então, estão todos convidados para a escolha do Rei e Rainha, e obviamente, convidados para o Carnaval de Tupã, que com certeza vai ser sucesso. Confirmado o Carnaval em Tupã. Inclusive, amanhã, na edição de amanhã, nós teremos uma reportagem completa falando sobre o Carnaval. Inclusive, com a participação do vereador Tiago Matias, que foi quem trabalhou na Câmara Municipal para que Tupã tivesse Carnaval neste ano, apesar de todas as dificuldades. Um Carnaval mais enxuto, com a participação das famílias, uma infraestrutura um pouco menor, mas a oportunidade de todos participarem. E você que quer acompanhar a escolha da Corte Carnavalesca, nesta quinta-feira, na Praça da Bandeira. E você vai ver depois do intervalo. A ONG Artividas realizou um almoço beneficente neste domingo. E Tupã recebeu mais de R$ 11 milhões em receitas do IPVA, isso somente no ano passado. A expectativa para este ano é um aumento no repasse. E você vai conferir as vagas de emprego e a previsão do tempo. Fique com a gente que nós voltamos já. E aí E aí E aí E aí E aí